Fala galera, beleza? Quem tá falando é o Will, trazendo mais um vídeo pra vocês e dessa vez galera, eu tô trazendo a continuação daquele jogo de enigma que eu iniciei jogando com o Vini, tá? Se você não assistiu esse vídeo, tá aparecendo aqui no card e vai aparecer no final do vídeo também pra você assistir se você quiser. Eu demorei muito pra trazer porque tanto eu postei outros vídeos depois, quanto eu demoro muito pra postar vídeo e também eu fiz uma viagem que levou quase um mês, só agora que eu voltei. E vou reeditar esse vídeo aqui da segunda parte daquele nosso jogo de enigma lá. Muita coisa, vocês tem que entender, que eu pulo porque senão o vídeo fica enorme. Então a organização das coisinhas ali na mesa, algumas coisas vão mudar e vocês não vão ter nem visto porque eu corto muito. Tem uma hora lá que a gente fica acho que praticamente uma hora e meia só no enigma e eu vou acelerar ele todinho porque senão a gente vai passar o vídeo inteiro só no enigma, um vídeo de uma hora e a gente não vai conseguir ir pra lugar nenhum. Eu tenho mais uma coisa pra explicar pra vocês aqui que é que o Zé entrou no meio da gameplay nesse dia, então acho que nesse vídeo ainda em uma hora vai estar jogando só. Eu vim e do nada o Zé vai entrar e o Zé vai jogar com a gente e ele termina o jogo todo com a gente até eu trazer os últimos vídeos aí desse enigma pra vocês verem. E outra coisa também que eu tô trazendo de diferente aqui que eu acho que vocês podem perceber, que vocês vão perceber. A minha imagem tá diferente, aquela câmera que eu gravei naquela época já faz mais de meses dessa gameplay, então aquela câmera era uma outra câmera inferior, então a imagem não vai estar tão legal. O microfone tava um pouquinho estourado porque como eu só apertei pra gravar eu não esqueci de configurar muitas coisas, mas tá tudo de uma qualidade boa, razoável, então dá pra assistir o vídeo legal, é um vídeo bacana. Já tem a primeira parte, foi bem legal e eu espero que vocês gostem. Qualquer vídeo que eu grave daqui pra frente vai tá bem melhor com esse áudio melhorzinho, com essa câmera melhor que vocês estão vendo aqui. E é isso, fica com o vídeo, valeu. Qual é a dica? Uma pequena caixa com uma pequena fechadura, tudo que eu... Ah, é pra pescar a chave ali no jarro. Como é que eu faço? Aí, ó, peguei. Aí agora a gente abre essa caixinha aqui, ó. Ah, agora tem todas as peças. Ah, bom! Agora qual é? Tá aqui o enigma do coiso. Tu vai colocando lá as peças de xadrez. Cara, dá pra pegar uma por uma? Mas não, só vai precisar de três. Ah, mas eu não consigo pegar. Eu só fecho ou abro. Ah, tá, tá, tá. É um bispo, um peão... Minha rainha. Será que importa a... A cor, eu acho que não sei. É uma rainha, é um bispo e é um peão. Ué, não tem bispo. Eu já peguei o bispo. Ah, já? O que que tá faltando? Faltando a rainha. Cadê o bispo? Isso aqui não é um bispo. O branco ali. Não, aquilo é uma rainha. Isso aqui é uma rainha? É, qual era a dica? Talvez os CDs e as peças de xadrez estão conectados. Tá, mas... Ó, o bispo ele é mais alto, tá vendo ali, ó? Pela imagem. E ele não tem essa pontinha assim. Ah, tá aqui o bispo, achei. Como é que eu abro? Tá. É, tem que pegar um peão. Lê pra mim os negócios. O da rainha é o quê? É, minha rainha é 2A. 2A. O bispo é 7F. 7F. Peão. Peão. É, 4B. Ai, abriu a gaveta. Ó, ela tá aqui. Era o tipo. O resto. É uma moldura? Acho que é. Será que é aqui? Aqui, ó. Talvez seja despedido. Ah, é verdade. Agora fodeu. Como é que faz isso? Agora, só pra atualizar vocês rapidinho, me metendo aqui no vídeo. Esse enigma, meu amigo, que nem eu avisei no começo do vídeo, a gente ficou mais de uma hora. Se eu mostrar pra vocês aí nessa imagem a minha tela de edição, se eu espremer o vídeo acelerado o máximo que o programa deixar, mesmo assim, ele dá 7 minutos de vídeo acelerado até chegar no final do enigma. Enfim, no meio desse processo todo, o Zezão entrou no jogo, ele entrou pra ajudar a gente, a gente finalmente descobriu como é que fazia. A gente tinha um formatozinho ali na mão, que era muito fácil de resolver o enigma, só que não dava pra entender nada. E o Zezão foi lá e conseguiu descobrir como é que se resolvia. Então, acelerando o máximo que dá aqui e cortando algumas partes, eu vou pular pra parte que a gente consegue resolver e dar segmento ao resto do jogo. E mais lá pra frente, provavelmente no outro vídeo, vai ter mais um enigma que a gente vai ficar um tempão pra poder resolver e nem vai resolver da forma que é pra resolver. Mas enfim, fica com o resto do vídeo. Valeu! O Zezão descobriu o sininho do bagulho, mano! Como? O Zezão pesquisou. É porque não é isso, a gente tem que ver quantos trens tem dentro, tá ligado? É literalmente só deixar de canto com canto isso aqui, aí tu olha dentro e tem 3 triângulos azuis, 1 amarelo, 2 cinzas e 1, 2, 3, 4 laranjas. 5 laranjas. É, 5 laranjas. Não é isso? Nossa, era só isso. Tá, nova dica. Papéis branco, 1 igual a 3. É aqueles papéis aqui, Vinião, ó. Tá vendo aqui, ó? Tirei um aqui. É o cabelo. 658, 173, cadê o outro? Bota aqui no chão. 981. Ah, no verso tem a ordem, ó. 1, 2, 3. 3, 5, 7. 1, 2, 3. 3, 5, 7. Será que é daí já? Porque tem aquela caixa de ferramenta ali também. É, pode ser 3, 5, 7, alguma coisa. É. Caralho, não tá bom. Você tem quantos trens aí? Caralho. Barbie na sua casa de praia. Vai dar merda aí, né? Não sei. Vai que dá um sustão. Foi só o vivo. Parece o vivo. Tá tipo o rec. É, mas tá. É um loopzinho. 3 mechas de cabelo. Me perguntam a quem pertence. Pode ser da Barbie? Barbie. Bora ver a gente mexe de cabelo. Barbie. Barbie na sua casa. Ah, eu acho que tem que ser o cabelo igual a dessa daqui, ó. É um cabelo tipo vinho. Vermelho. Né? Tem um cabelo vermelho aqui. É esse aqui, ó. 6, 5, 8, né? É, só que tipo assim... Não tem bagulho de colocar a senha mais, a não ser essa caixa aqui. Ela tem 5 números. Mas a gente tem que ver que no papel tem aqui... 2 pontos. No começo, né? Peraí, peraí, peraí. A gente sabe a característica dessas 3 aqui? São 3 mulheres diferentes isso aqui, né? Ah, Bárbara, é 24. Aí tem 2 pontos, entendeu, né, Zoom? Sim. Aí continuando aqui, ó. 24, 6, 5, 8. Beleza. 24. 6. 5. 8. Acho que tem que ser embaixo. Aí. Caralho! Leca na porta? Não, não, não. Eu acho que é o Zé, que lá tem o Zé, que lá tem o Zé. Aqui, né? Tchau, tchau! Tchau, tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri